A minha mãe, por uma sensibilidade muito grande, guardou os meus boletinhos de quando eu era criança. E eu tenho vários, eu só não tenho o da sexta e o da sétima. O resto tudo eu tenho, inclusive os anos que eu repeti. Tem dois que eu tenho dois, eu posso trocar, inclusive, sabe? Aí eu tenho aqui o da quinta série. E eu vou compartilhar um pouco das minhas notas com vocês, pra vocês saberem que tipo de aluno que eu era. Então vamos lá. Português. Três e meio. História. Três. Agora vem matemática, que eu não era muito bom. Matemática. Um e meio. Então com essa nota em matemática, a nota de português parece boa, né? Meu pai olhava e dizia, é, não, matemática tá ruim, mas português até que tá. Até que tá quase ali, ó. Geografia. Três. Com essa nota em geografia eu não sabia nem onde eu tava, né? Eu acordava de noite. Meu Deus do céu, onde é que é aqui, Jesus amado? Eu achava que a capital do Brasil era esteio, sabe? Eu disse, ah, deve ser, eu moro aqui. Aqui só pode ser a capital. Ciências. Sete. Religião. Quatro. Que não tem como de ser bom em religião se tu é bom em ciências, né? Educação física. Dez. Chupa, filha da puta. Porque vocês tinham atleta. Não investiram. Eu era muito fome. Porque educação física também é aquela matéria que todo mundo passa, né? O gordinho tira nota boa. O cara tem teta e asma. Oito. Porque participou. As coisas mudaram tanto que... Alguém aqui tem... Eu tô com 33 anos. Alguém aqui tem 16 anos? Pode levantar a mão? Só pra eu saber o... Lá, pode falar teu nome. Eduarda. Eduarda. Tudo bom? Olha só. Tem muita coisa que mudou de quando eu era mais novo pra... Pra você que tem 16, que eu tenho 33, vou fazer 34. Então, eu não sei se tu sabe isso. Por isso que eu queria te informar que antigamente a gente tirava foto e não dava pra ver na hora. Juro pra você que era assim, Eduarda. Juro. Antigamente tinha um negócio chamado revelar o filme que eu vou te explicar, Eduarda, que tu não pegou, não tá ligada. Era assim. A gente pegava a câmera, tirava a foto, aí pegava o filme e tinha que mandar pra um lugar. Ter paciência. Tu que tem 16 anos não sabe o que é paciência, Eduarda? Deixa eu te explicar o que que é. É um negócio que a gente aprende com o tempo, entendeu? A gente vai pegando. Não, era foda ver a câmera, o flash, o filme e o vidrinho de Rivotril pra te aguentar e esperar 7 dias, entendeu? Pra chegar um envelope amarelo, tu tirar e dizer, porra, queimou. 7 dias. Pra eu saber. Porque eu não tenho a recordação do meu aniversário. Demora 7 dias, sabe? Acende uma luz no dia, sabe? Pra me dizer. Porque antigamente, isso é o passo hoje em dia. Essas coisas que mudaram. Antigamente a gente recebia comida, a gente comia ela, né? A gente não tirava uma foto pra lembrar que comeu. Porque hoje em dia a gente gosta de memorizar essas pequenas coisas, né? Assista o show completo e totalmente de graça em nandoviana.com.br barra turma do fundão.